Quem gostou? Curioso! São os heróis só por um dia! Vou cantar em homenagem ao David Valic que foi para mim um dos melhores cantores do mundo e quero a tradução só por eles e só para ele vou cantar esta música só para ele O David Valic nos deixou, mas deixou-nos em grande, grande artista, está bem? Vai viver para sempre! Olha, estou para sempre e estou para agradecer David Valic e Torno em paz! Ei, Espírito Santo! Amém! 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 Que se for por ti Por todo o Senhor 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 Pura-te para morrer Por toda o Senhor Por todo o Senhor Para o Senhor Por todo o Senhor Paro 4 Plastime Por todo o Senhor uestas Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.